Como limpar seus anéis, pulseiras, colares de prata. Super fácil e fica belo! Ai, que delícia! Olha aqui, você vai arrumar uma vasilhinha e vai encapar essa vasilhinha com papel alumínio, tá bom? Aí você vai pegar e colocar dentro dessa vasilhinha uma colherzinha de bicarbonato de sódio e uma colherzinha de sal. Vai colocar dentro da vasilha com papel alumínio e vai deixar mergulhar aí as bijuterias, entendeu? Olha lá, mergulhei as bijuterias. Minha pulseira indiana, belíssima, que eu trouxe da Índia, meu anel maravilhoso espiritual. Agora vai ficar limpinho. Aí você mergulha aí e vem com a água quente, fervendo e despeja aí, ó. Despeja, tem já uma colherzinha de bicarbonato sódio e uma de sal. Despeja e deixa aí. Agora deixa limpar. Depois você, na hora que você for tirar, você pega uma escovinha velha aí de dente e esfrega, acaba de esfregar e enxaga. Uau! Sua prata vai ficar belíssima. Suas colares, seus anéis de prata vão brilhar ainda mais. Aí você aproveita, né? E faz uma simpatia, né? Com a prata. Ah, é maravilhoso. Vamos falar? Então, na hora que você for colocar de novo a prata no dedo, a pulseira, o colar, você vai falar assim. Prata minha, prata minha, prata amada. Toda sujeira já se foi, já se foi E agora você vai brilhar Ainda mais, ainda mais na minha vida Lá, 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 lá Aquela musiquinha de criança, tá bom? Lá, 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 lá Você sabe que é espetacular usar prata no corpo. Por quê? Porque ela puxa as impurezas, por isso que ela fica preta E ao invés de ficar no seu corpo, ela puxa. Então, agora você tá tirando as impurezas que estavam no seu corpo E limpando a prata. Então, aproveita para cantar e reluzir em luz Meu pescoço, meus anéis vão me fazer mais feliz Aí você vai inventando, tá entendendo? Inventa, tá? Vai cantando, mas coloca com alegria Esta é a simpatia, tá bom? Gratidão, viu? Gratidão, 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 gratidão Obrigada por curtir, compartilhar e se inscrever Gratidão, gratidão